Seia bem assim, o meu cheiro e a atenção Que espalhe as pazes que sustentam o coração E seia bem assim, que é tão difícil suporar O medo, a dor e a aliança da irmã Não sabe mais o que fazer, nem desculpar a morte A única certeza que chegou a mim Mas se Deus mudou a minha vida, também vai voltar a tua história Eu também vou ser único que a morte eu vou te encontrar Eu vou ser único que a morte eu vou te encontrar Eu também vou ser único que a morte eu vou te encontrar Eu também vou ser único que a morte eu vou te encontrar Eu também vou ser único que a morte eu vou te encontrar Eu também vou ser único que a morte eu vou te encontrar Eu também vou ser único que a morte eu vou te encontrar Eu também vou ser único que a morte eu vou te encontrar Eu também vou ser único que a morte eu vou te encontrar e 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